Olá amigos, eu sou Eduardo Lange e vocês estão comigo e com a Viver Portugal Tours nesta manhã de sábado na bela Praça do Comércio e debaixo deste lindíssimo céu azul de Lisboa. Em frente a nós, o arco da Rua Augusta. Vamos peitar convosco, juntos, como está bonita a Praça do Comércio e como está bonita Lisboa. Uma panorâmica da Praça do Comércio, 36 mil metros quadrados, nesta manhã de sábado. Ao fundo, o Rio Tejo. A estátua do Rei de Dom José I. E esta magia, para matarem um pouquinho as saudades, e enquanto esperamos por vós, Viver Portugal Tours é convosco. Viver Portugal com mais encanto e hoje, o encanto de Lisboa, esta bela cidade.